É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, viradouro! Chega brincando bateria! A luta continua, meu povo! Oh, rosa, nosso bem-querer Lhe foi negado no altar Mas hoje a nossa viradouro Vai cantar em coro na cotunda Oh, rosa, nosso bem-querer Lhe foi negado no altar Mas hoje a nossa viradouro Vai cantar em coro na cotunda Essa menina, lágrima da Guiné Caiu nas águas cá no Rio de Janeiro Foi uma saga a paixão dessa mulher Trazida a ferro na tristeza do negreiro Sangrou os pés no chão da mantiqueira Penou perseguição em Mariana Na febre do ouro virou lenda Doou ganhos de quenga aos pobres do luar Ao voltar pro rio Das almas peregrinas Salve o sagrado coração Salve a Santa Madre de Jesus Todo o povo ajoelhou diante do andor da flor de Veracruz Salve o sagrado coração Salve a Santa Madre de Jesus Todo o povo ajoelhou diante do andor da flor de Veracruz Foi canonizada pela fé da multidão Logo condenada pela Santa Inquisição Oh, que arrogância e ter brisa no céu de Ani Uma santa Uma santa preta pro Brasil Oh, rosa, nosso bem querer Lhe foi negado no altar Mas hoje a nossa vira douro Vai cantar em coro na cotunda Oh, rosa Oh, rosa, nosso bem querer Lhe foi negado no altar Mas hoje a nossa vira douro Vai cantar em coro na cotunda Essa menina lágrima da vilé Caiu nas águas, caiu no rio de janeiro Foi uma saga a paixão dessa mulher Trazida a ferro na tristeza do negreiro Sangrou Sangrou Os pés do chão da mantequeira Penou Perseguição em Mariana A febre do ouro virou lenda Do ouro ganhos de quenga Os pobres do luar Ao voltar pro rio a obra firma Das almas peregrinas Resolveu labrar Salve o sagrado coração Salve a Santa Madre de Jesus Todo o povo a joelho Diante do andor da flor de Vera Cruz Salve o sagrado coração Salve a Santa Madre de Jesus Todo o povo a joelho Diante do andor da flor de Vera Cruz Foi canonizada pela fé da multidão Alô minha harmonia Logo condenada pela santa inquisição Alô minha velha guarda Ó que arrogância eternizar o céu de anil Alô minha comunidade do virador Uma santa preta pro Brasil O rosa nosso bem querer Lhe fui negado no altar Alô meu presidente Marcelinho Meu presidente de honra Marcelo Mas hoje a nossa viradoura vai cantar em coro no acotunda Vai sim Ô rosa nosso bem querer Vamos juntos Me fui negado no altar Mas hoje a nossa viradoura vai cantar em coro no acotunda O rosa nosso bem querer E foi negado no altar Mas hoje a nossa viradoura vai cantar em coro no acotunda